Gente, e em homenagem ao aniversário de Três Lagoas, né, amanhã Três Lagoas completa 106 anos de emancipação político-administrativa, amanhã é o aniversário da cidade, então em homenagem ao aniversário da cidade, né, estudantes de uma escola aqui de Três Lagoas, eles recriaram a história, viu, da cidade utilizando materiais recicláveis. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Recriar pontos turísticos, mostrar a beleza da fauna e da flora Três Lagoense. É o que alunos de uma escola particular de Três Lagoas fizeram em homenagem ao aniversário de 106 anos da cidade. Navegando na história, esse é o nome que leva o projeto, desenvolvido com mais de 200 estudantes do ensino infantil e fundamental. No pátio da escola, o trabalho de cada um foi exposto. E o João, de 9 anos de idade, montou um jacaré e contou que o animal é o que mais chama a atenção dele na Lagoa Maior. A minha pesquisa era pesquisar a fauna da Lagoa Maior e a vida dos animais. Eu fiz um jacaré e o jacaré, ele não consegue colocar a língua dele pra fora. E quando o dente dele é mole, ele cai e nasce de volta. Os nossos não. A estudante, Fernanda, ficou na parte da flora Três Lagoense. Ela disse que se encantou com os IPs. A gente sobre o IP rosa é que ele tem uma cura, um remédio. É mesmo? Qualquer coisa, né? Misturar, pôr os ingredientes, que tem ninguém, tem que ser. E é muito bonito, né? É, é bonito. O diretor da escola, Rafael Estivanelli, explica que o projeto teve o objetivo de levar aos estudantes conhecimento sobre a história de Três Lagoas, já que muitas famílias são de outras regiões e de outros estados. Esse projeto tem como caráter de construirmos e navegarmos pela história de Três Lagoas. Sabemos que dentro da história de Três Lagoas é muito a migração. Muitos dos nossos alunos também não são daqui, oriundos daqui. Então, esse projeto tem o objetivo de traçar e enraizar um pouco da cultura da cidade de Três Lagoas na cultura interpessoal nossa também. Na elaboração do projeto, os alunos utilizaram material reciclável, como este aqui. De uma caixa de ovo, saiu um jacaré. E não foi só isso não, viu? Eles criaram a Lagoa Maior, que fica na região central de Três Lagoas. E nessa lagoa estão demonstradas as belezas da fauna e da flora três-lagoense. As outras duas lagoas também foram montadas pelos estudantes. A preocupação com o meio ambiente foi um dos pontos abordados com os alunos durante a utilização de material reciclável aplicado no projeto. Também trazendo a conscientização ambiental para os nossos alunos. Algumas turmas, como vocês poderão ver nos projetos, o desafio foi construir e representar a fauna, a flora da nossa cidade através da reciclagem de materiais, demonstrando a nossa comunidade educativa, os nossos animais, as nossas floras, através de reciclagem de garrafa, papel, caixa de ovo, essas questões assim. E fazer a imaginação florir também dentro da história. Thomas, de 10 anos, mostra bem o que aprendeu sobre o relevo da cidade. Ah, eu aprendi várias coisas. Eu também fiz sobre o trabalho de relevo, clima e altitude. A altitude de Três Lagoas, a mínima é de 254 metros e a máxima é de 411. E mais ou menos uma diferença de 157 metros. E também eu aprendi sobre o clima, que o clima é tropical. E é isso. Você achou importante você fazer esse tipo de trabalho? Ah, é bom saber de vez em quando assim, porque é bom ficar sabendo da cidade, né? O setor industrial de Três Lagoas também ganhou destaque no projeto. Instalação de indústrias, das fábricas e com isso a geração de empregos, o que trouxe muitas famílias para a cidade. O Pietro já decorou os animais encontrados na Lagoa Maior. Garça, tuiuiu, arara, tucano, jacaré e capivara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí